Olá pessoal aqui o corretor Lourezzo em mais um giro de 360 graus e hoje vou apresentar para vocês a oportunidade aqui em Osasco no Square Osasco são apartamentos de 38, 41 e 54 metros tá estou aqui na unidade de 41 metros estou aqui ó na sala de estar integrado com terraço tá é o espaço terraço bem bacana dá para você colocar móveis aqui ó colocar móveis colocar uma adega de vinho aqui nós temos sala de estar sala de jantar aqui logo à frente temos quarto do casal com ponto de ar-condicionado lá em cima né todos os quartos tem ponto de ar-condicionado ok unidade de 41 metros banheiro com ventilação forçada muito bom também e aqui nós temos a cozinha entregada entregada com a área de serviço ok a área de serviço oportunidade de investimento para quem é de fora de São Paulo e muito bom para quem quer morar em Osasco para quem já é de Osasco ok eu sou corretor Lourenzo isso foi um giro de 360 graus Esqueros Lasco apartamentos de 38, 41 e 54 metros 38 e 41 com dormitório 54 metros com dois dormitórios e uma vaga de garagem para todos ok é o endereço Avenida Usocaba número 600 com a plantão de vendas vem até a plantão de vendas procura o corretor Lourenzo ok de frente com o Bradesco na cidade de Deus é o ponto de referência tudo bem isso foi o corretor Lourenzo mais um giro de 360 graus ok meu telefone está aparecendo aqui na tela tamo junto vamos agendar uma visita abraço